Muito bem galera, seja bem-vindo a este workshop. Eu sou o Eduardo Juliato e se você produz música eletrônica, se você deseja estar nos palcos aí, brilhar em 2023, esse workshop aqui foi feito pra você, tá bom? Por que eu resolvi fazer este workshop? Veja bem, eu ensino produtores diversos aspectos da produção desde 2013 ou 2014. Desde então eu dedico a minha vida a cursos online, mentorias e consultorias para produtores que desejam estar nos palcos. E nessa jornada eu já tive a oportunidade de ter na minha empresa PME Experts mais de 7 mil alunos. E eu posso te dizer que são poucos os produtores que realmente conseguem chegar lá, alcançar aquilo que foi o motivo pelo qual eles começaram a produzir. Aquele grande sonho, seja ele estar no palco, seja ele ganhar dinheiro, ter liberdade de produzir, de tocar, de viajar, de ser dono do seu tempo, seja ele lançar naquela label que você sempre sonhou, seja ele conquistar o reconhecimento do público, da classe de artistas, do mercado, seja ele qual for, são poucos os produtores que realmente vão conseguir alcançar isso. E não é por questões de habilidades de produção, não é por questões de mercado somente, simplesmente essa estatística é comum a todo e qualquer mercado. Ora, numa faculdade de direito, são formados 100 alunos. Se você for conversar com os 100 alunos depois de 5 anos ou 10 anos de formado, você vai ver que 80, 90% deles possivelmente já pularam para outra profissão, estão fazendo outra coisa. Os que realmente estão brilhando ali na profissão, sempre são 5%, 3%, 1%. Na produção musical não é diferente e não é porque os produtores são maus produtores que produzem músicas de baixa qualidade. Não é isso. São outros aspectos mais profundos que justamente são o tema desse workshop aqui. Então, se você está aqui nesse workshop hoje, eu tenho certeza que você já tem alguma vantagem sobre os outros 95%. Você já tomou a decisão de querer fazer diferente no seu projeto, sobretudo no próximo ano. Porque esse ano, 2022, está no fim. Não sei quando você está assistindo esse workshop aqui, mas essa é uma grande oportunidade para você já se preparar para entrar em 2023 e quebrar tudo em 2023. Isso é possível independente do momento em que você está hoje. Se você tomar essa decisão agora, você pode entrar com os dois pés no peito do mercado em 2023. Confia em mim. Então, a gente tem no cenário atual aqui, a maioria dos produtores hoje, como eu falei, eles têm aquele sonho, né? Você começa a produzir porque você quer ou estar nos palcos tocando a sua música, ou você foi numa festa uma vez, um certo dia, e teve uma experiência incrível lá na pista, e você pensou, caramba, eu quero fazer isso também. Ou você gosta muito de uma label e tem o sonho, você ama os artistas daquela label e tem o sonho de entrar para aquela label. Ou você deseja ter o reconhecimento dos fãs, você tem vontade de sair do palco e ter uma fila de fãs lá para tirar foto com você, pessoas falando com você no Instagram, te reconhecendo. Ou você simplesmente quer ganhar um dinheiro, viver de música, você quer fazer disso a sua profissão e ser bem sucedido nisso, ter prosperidade financeira. Ou você quer ter liberdade de poder ser dono do seu tempo, acordar a hora que você quer, dormir a hora que você quer, fazer aquilo que você realmente gosta. Ou talvez tudo isso junto, por que não? Eu posso te dizer que tudo isso é possível, mas é possível para uma pequena porcentagem dos produtores. São produtores que desenvolvem habilidades especiais e que não são inatingíveis. E a gente vai falar das principais hoje aqui, para você já se preparar para o próximo momento do mercado da música eletrônica. Olha só o que aconteceu. Vou entrar aqui no Instagram. Esse aqui é o Ricardo Zion. Ele entrou na minha mentoria Hitmakers meses atrás. E a gente produziu, a gente não, ele produziu com a minha mentoria, uma música ao longo de oito semanas. E eu achei que ficou uma música irada, assim. Foi uma pedrada, um som sério, um som psytrance, bem sério mesmo, assim, de pôr respeito na pista. E durante um tempo ele tentou lançar por várias labels. Mandava para uma, mandava para outra, mandava para uma, mandava para outra. E sequer as labels respondiam. Eu peguei a track dele e mandei para uma label que eu tenho mais afinidade. E nem assim eles responderam. E o Ricardo, ele chegou a ficar meio desanimado com a track dele. Ele começou a se questionar, mas será que a minha música não tem aceitabilidade no mercado? Será que as pessoas não vão gostar da minha música? Será que eu acho que está bom, mas ninguém aceita, ninguém gosta? E eu lembro que uma vez na nossa reunião no Hitmakers eu falei para ele, cara, confia em mim, eu estou te falando que está bom. A sua track está boa. Se nenhuma label aceitou até agora, o problema é delas. E digo mais, azaro delas. Porque você vai brilhar. E não foi um papo de motivação. Foi porque eu ouvi a track e vi que estava boa. Falei, caramba, a track está boa. A gente construiu ao longo de oito semanas. Ficou uma belíssima track. E aí, uma determinada label, o AIX, aceitou para lançar essa track dele. Olha o que aconteceu imediatamente após o lançamento. Top 1 no Beatport. Projeto dele, Zion. Então, galera, muitas vezes o fato de você não ser aceito numa label não tira o seu valor. E isso já entra uma questão de mentalidade muito forte que é necessário para você brilhar no seu projeto. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu só queria dar esse exemplo aqui do meu aluno Ricardo, do projeto Zion. Depois vocês procuram aí, é uma sonzeira. Então, acontece, galera, que como eu falei aqui, a maioria vai ficar na arquibancada. E essa é uma estatística cruel. É uma estatística cruel, mas nada pode se fazer a respeito. A gente não pode fazer nada a respeito. É assim que é. Não tem espaço para todo mundo na cena. Alguns vão brilhar e outros vão ficar na arquibancada sempre, batendo palmas lá como focas. E eu queria muito que você fosse do grupo que vai sair da arquibancada em 2023 e vai descer para o game. E quais são as principais razões que impedem as pessoas de saírem da arquibancada? Primeira, falta de produtividade. As pessoas são improdutivas. Improdutivas. O que é ser improdutivo? Você produz pouco. Você produz pouca música. Você produz pouco resultado. Você produz pouco conteúdo. Você tem preguiça. Você troca, muitas vezes, um trabalhinho aqui que você ia ter de produzir alguma coisa, um vídeo, editar um vídeo para o Instagram, por ficar no Netflix. Você troca um passo que você poderia dar na sua carreira por jogar um game online. E isso te torna improdutivo. A produtividade é o que vai te tirar da arquibancada. É um dos fatores que vai te tirar da arquibancada. Outra coisa, inconsistência. O cara produz, produz, produz. Tá, tô motivado. Não, tô desmotivado. Aí para. Aí vai pensar em outro projeto. Ah, não, esse projeto não tá dando certo. Eu vou produzir outro estilo. Ah, é... Tomei desanimado agora. Vou parar uns seis meses para refletir. Então, essa inconsistência, cara, tira a sua aceleração. Não tem como. Outra coisa, platô. Pô, chega um momento que você tá produzindo, tá produzindo, tá produzindo. Tá evoluindo, tá evoluindo, tá evoluindo. Aí chega uma hora que você trava. Você já tá produzindo um somzinho legal, mas não tão legal ainda quanto os grandes artistas. Que tão tocando nas festas. O seu som tá ok, mas não tá muito bom ainda. Então, entre esse ok e o muito bom, tem um vale. E este vale é o vale da sombra da morte. É um vale muito difícil de ultrapassar. Porque ele envolve não só questões de desenvolvimento de habilidades, mas, sobretudo, desenvolvimento de habilidades mentais. De mentalidade mais comportamentos. Guarda isso. A gente vai falar sobre isso em cada uma das chaves aqui. Que eu vou falar das sete chaves para você sair da arquibancada em 2023. Isso aqui não é papo de coach, tá? Isso aqui é o que eu tenho visto. Em oito anos ensinando produção, eu tenho inúmeros casos de alunos que saíram do zero e atingiram o top 1 no Beatport. Teve uma semana que o top 5 do Beatport, quatro deles eram nossos mentorados do Hitmakers. Então, eu sei do que eu tô falando. Eu sei quais são as características que essas pessoas têm. E quais são as características que as pessoas que não realizam, não têm. Então, sair do platô é algo que, principalmente, você vai precisar enxergar os próprios erros, descobrir onde estão as suas falhas, ter clareza sobre o seu caminho, sobre os seus próximos passos, ter clareza sobre onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Então, isso não é um jogo intuitivo, é um jogo estratégico, entende? Jogar pela intuição, esperando por um milagre, pode ser arriscado. E eu acredito em intuição. Eu valorizo muito a intuição. Eu faço meditações focadas na intuição. Mas, a intuição que eu tô querendo dizer aqui é um pouco diferente. É mais no aspecto de esperança. Você contar com a esperança, é arriscado. Contar com a estratégia é mais certeiro. Então, é isso que você precisa para sair do platô. Precisa de estratégia. Precisa entender onde estão suas falhas, o caminho para corrigir cada uma delas, analisar quando você executar ações de melhora, mensurar os resultados e partir para o próximo ponto. É assim que é, é assim que funciona a prática deliberada. Um dos aspectos mais importantes que limitam as pessoas em qualquer aspecto da vida é a mentalidade. É como você enxerga as coisas. É como você lida com os problemas, com as frustrações, com as derrotas, com as vitórias, com as conquistas. A maneira como você lida com tudo isso, com os aspectos políticos do país, a maneira como tudo isso interfere no seu estado de ser, vai determinar o seu resultado na sua carreira. Como que você está emocionalmente hoje? Como que está a sua mentalidade? Você está focado nos seus objetivos? Ou você está suscetível a qualquer variação do ambiente? Isso é muito perigoso. Uma pessoa que não tem uma mentalidade forte, que é centrada por um motivo muito específico, que é guiada por uma visão de futuro muito clara, essa pessoa está suscetível ao ambiente. E o ambiente muda a cada momento. Uma hora está a tempestade, outra hora está um sol escaldante. Se você é frágil e suscetível a qualquer variação do ambiente, estou falando metaforicamente aqui, mas eu espero que você entenda, né? Você está sempre à mercê dos acontecimentos externos. E cada acontecimento externo te tira do seu trilho, te tira do seu foco, te tira do seu eixo, te afasta dos seus sonhos. Então, pensa nisso. Outra coisa é a falta de planejamento. Eu tinha falado aqui, continuo cometendo os mesmos erros over and over again. Porque cometendo os mesmos erros, não adianta você ficar repetindo, fazendo música após música, música após música, se você não sabe quais são os seus erros. Se ninguém chegar para você e falar, cara, você está errando aqui, o seu baixo está sempre com este problema. A sua bateria está sempre lá no fundo. O seu vocal está sempre distorcido. A sua música está... Tem um aluno do Hitmakers que eu já falei para ele umas três ou quatro vezes. Cara, a sua música está sempre distorcida. Presta atenção nisso. Você vai ficar destruindo a sua música até quando? Sabe o que ele fazia? Ele colocava um limiter na mixagem. E tudo bem usar limiter. Não tem problema nenhum usar limiter. Desde que você saiba o que está fazendo. Desde que você tenha um propósito para usar um limiter. E aí, esse cara usava limiter, porque o somzão ficava legal. Mas quando eu ouvia no meu headphone, que é um bom headphone, eu falava, cara, não é possível que você não está ouvindo isso. O seu snare está destruído. O seu hi-hat está completamente distorcido. Isso não tem aspecto de uma boa produção. Então, se ninguém fala isso, o cara acha que está bom. Ele vai mandar sim para a label. A label vai fazer o quê? Não vai responder. Então, identificar os próprios erros é a coisa, é o maior desafio, eu diria. E, por fim, aqui, falta de planejamento, né, galera? As pessoas estão perdidas no mercado. As pessoas não se relacionam, não tem um planejamento de networking. As pessoas ficam, simplesmente, contando com a sorte. E contar com a sorte é perigoso. Você atuar no mercado, numa carreira, no desenvolvimento da sua carreira, você precisa atuar de forma estratégica, pensar como uma empresa. Você precisa pensar nas possibilidades, nas possibilidades de networking, nas possibilidades de crescimento, no crescimento da sua carreira, nas suas metas, nos seus marcos, o que você pretende conquistar nos próximos dois meses, nos próximos vinte e quatro meses, nos próximos seis meses. Você precisa ter um planejamento. Você quer ter um... Você quer estar no palco? O que você precisa ter para estar no palco? Você precisa ter um live de uma hora e meia, de músicas autorais. Bom, uma hora e meia são quantas músicas? São quinze, vinte músicas? Sei lá, pelo menos uma hora você precisa. Você precisa ter aí, pelo menos, umas quinze músicas boas. Dessas quinze músicas, você precisa ter, sei lá, umas cinco músicas lançadas, um ou dois EPs lançados, numa label, mais ou menos, para te dar uma autoridade. Em quanto tempo? Quanto tempo você demora para fazer uma música? Quantas músicas você vai conseguir fazer ao longo de seis meses? Você precisa cumprir esses cronogramas, ter clareza sobre a sua carreira, sobre a sua jornada. Senão, você vai ficar esperando por milagres. E é difícil, milagre acontece, mas é difícil, você tem que merecer muito. Então, vamos para sete chaves aqui, galera, agora, para você realmente sair da arquibancada em 2023. Eu espero muito que você assimile cada uma dessas chaves aqui. Essas são as chaves que eu entendo, como reais, eu entendo que fazem a diferença na vida de uma pessoa, de um profissional, de qualquer área. Pode ser advogado, pode ser produtor de música eletrônica, mas isso aqui é o que vai fazer a diferença, tá? Eu já quebrei, eu já fracassei miseravelmente em muitos projetos, já fiquei devendo muito e já consegui sair de todo esse buraco, pagar todas as dívidas, criar uma empresa próspera, criar um projeto legal, entrar para uma agência, tocar em lugares legais e viver o meu sonho. Então, parte do que eu conquistei hoje vem dessa mentalidade. É, principalmente romper com uma mentalidade passada, vitimista, fracassada, soberba e adotar uma nova postura. Então, se você realmente quiser assumir essa nova postura, é necessário romper com o passado e principalmente ter humildade para aceitar novos conhecimentos, novos comportamentos na sua vida. Então, a chave número um, como eu já falei, é a produtividade. Rapaz, você precisa aprender a ser produtivo. e isso aqui é uma coisa que eu posso falar com certa propriedade. Eu acho que eu sou um cara muito produtivo. Eu produzo cursos, produzo palestras, eu produzo, eu dou aula em universidade, eu faço webinário, eu faço live, eu produzo outro curso, eu produzo um sample pack, eu produzo uma música, eu lanço numa label, eu toco num evento, eu cuido da minha filha, eu faço ela dormir, eu cuido da minha casa, eu, cara, eu faço muita coisa. E pra isso, pra isso, você tem que aprender que, principalmente no começo, não tem essa de vou ficar descansadinho, tô cansadinho. Meu irmão, você vai trabalhar. Ai, mas eu não tenho tempo, você tem um sonho, você tem que trabalhar até seu olho sangrar. Você tem que sentar no computador aqui, ai, mas eu chego da faculdade onze horas, o problema é seu, ninguém tá nem aí, ninguém tá com dó, ninguém vai ter dó de você, não, muito menos o mercado, muito menos o mercado da música eletrônica, o mercado é cruel, o mercado é cruel, ele não tá nem aí com você, agora, se você tiver, é, com as características que o mercado deseja, ele vai te colocar lá em cima, vai te colocar num pedestal, mas se você não tiver, ele vai te ignorar, ele é indiferente, então, não espere que alguém vá, é, te entregar um troféu, porque você tá produzindo uma musiquinha, não, você tem que ser altamente produtivo, produzir muitas tracks, produzir com velocidade, produzir com qualidade, você tem que desenvolver um workflow que te permita fazer track após track, track após track, repetir esse workflow, o que é o workflow? O seu método de trabalho, é a maneira como você começa e termina uma track, é o seu passo a passo, o seu próprio checklist, cria um, aprimore, repita esse workflow, para que você masterize o seu workflow, deixa de mimizinho, ai, tô cansado, não, tem essa não, você vai ter que trabalhar cansadinho, ai, mas eu faço faculdade, cara, pelo amor de Deus, ninguém tá nem aí que você faz faculdade, não, isso aí não é, isso aí não faz de você um herói não, fazer faculdade, ai, mas eu trabalho e faço faculdade, desculpa, eu sei, é cansativo, eu também fiz isso, eu também, enquanto eu tava aprendendo a produzir, eu também fiz faculdade e trabalhava, e eu achava a hora de estudar e produzir na minha hora de almoço, todo dia na minha hora de almoço, eu almoçava em 10 minutos e produzia e estudava em 50, no meu trabalho, agilizava as coisas rapidinho ali, pra sobrar um tempinho pra estudar, enquanto eu era empregado, então, seja produtivo, o que que é prática deliberada? Prática deliberada é algo que vai fazer com que você evolua mais rapidamente e masterize suas habilidades mais rapidamente, significa você olhar para as suas fraquezas, quais são as suas fraquezas hoje na produção, ah, baseline, cara, não sei fazer baseline, meu baixo é sempre ruim, então tá, então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos corrigir esse ponto específico, eu vou fazer aqui uma imersão em baselines, eu vou assistir 12 tutoriais do YouTube que estão abertos aqui nas minhas abas aqui, eu vou assistir, eu vou anotar, eu vou repetir, eu vou refazer, eu vou reproduzir e vou analisar o resultado, e aí eu vou observar se eu estou evoluindo ou não na baseline, então a prática deliberada é um ciclo que envolve, na metade desse ciclo, o feedback de alguém, então se você tiver o feedback de alguém, é muito interessante, você vai fazer uma baseline, você vai analisar, primeiro você vai estudar, vai refazer, vai analisar o resultado e vai repetir o ciclo, isso é prática deliberada, analisar o resultado mediante o feedback de alguém, então, vou repetir, você vai absorver uma pequena dose de conteúdo, que seja um tutorial, uma aula, você vai repetir, vai reproduzir aquilo, você vai analisar e ter os feedbacks de alguém para te dizer se você melhorou ou não, se você está no caminho certo ou não, você vai repetir esse processo, basicamente é essa estrutura que eu criei na minha mentoria, Hitmakers, a gente faz semana a semana, cada pedaço de uma track, eu dou feedbacks em cada pedaço de tracks, isso é prática deliberada, e a chave número dois é performance, o que significa performance? Qualidade, ter alto resultado, ter um resultado expressivo nas coisas que você faz, então, manter um padrão de qualidade nas suas músicas, ah, mas isso é óbvio, Eduardo, isso é, cara, isso é, está chovendo no molhado, meu amigo, mantenha a mentalidade de excelência em fazer as suas coisas, com velocidade e com qualidade, crie estruturas que te permitam produzir com qualidade e velocidade, aprendeu a fazer um baseline, uma baseline decente, então, tá, agora, vamos fazer umas 5, 6 tracks com essa baseline que você aprendeu, você já aprendeu, salva o preset, salva o hack, salva o template, salva tudo, repete isso, ganha velocidade, cria suas estruturas, cria template, cria hack, cria tudo para você ganhar velocidade, para você reproduzir isso várias vezes, você precisa desenvolver uma qualidade, atingir uma qualidade mínima, aceitável, nas suas tracks, e produzir um bom material de trabalho, que seja aí um set de uma hora e meia de tracks autorais, sem isso você não existe como artista ainda, você não vai tocar em lugar nenhum, se você tiver 40 minutos de tracks, você precisa ter no mínimo uma hora de tracks prontas, tracks autorais, para você entrar em um evento como um artista autoral, como um live, ai, mas live faz na hora, tem o live set, o DJ, não importa, se você toca suas músicas, você é live, é assim que é, eu não quero entrar aqui no conceito técnico do negócio, você toca suas músicas, você é live, você é live, você está na frente de 80% dos outros competidores que são DJs, só isso já te põe a frente quilômetros aí da galera, entende? Outra coisa, lançamentos, é interessante ter lançamentos, eu falo, é absolutamente essencial ter lançamentos? Não, não é, mas se você tiver lançamentos em algumas labels boas, isso te dá autoridade no mercado, tá? As pessoas, é a mesma coisa que você ir em um restaurante, e esse restaurante tem lá um prêmio da Veja, melhor esse restaurante, você fala, esse restaurante aqui é bom, eu não conheço ainda, mas deve ser bom, tem o prêmio aqui da Veja, ou se esse restaurante tem uma estrela Michelin, porra do caralho, deve ser caro pra cacete, deve ser bom pra cacete, tem uma estrela Michelin, essa estrela é uma premiação altíssima, entende? Isso é a autoridade, é uma tarimba, é um selo que você tem. Chave número 3, é o posicionamento único, não adianta você ter performance, ter produtividade, fazer um milhão de tracks, fazer tracks boas, fazer tracks com alta qualidade, e ser mais do mesmo, você precisa ter um posicionamento único no mercado, um posicionamento estratégico, ou seja, você precisa ter uma assinatura sonora, algo que as pessoas enxerguem na sua música, que se correlacione com você, elas, em outras palavras, vão ouvir a sua música, e logo identificar, essa música é do artista X, porque ele tem uma característica X, isso não vem, claro, do dia pra noite, mas isso também não é 100% intuitivo e natural, isso pode ser estratégico, a sua assinatura sonora pode ser estratégica, e pra isso você precisa desenvolver a habilidade de ler o mercado, o que está rolando hoje no mercado? Quais são as tendências do mercado? Eu produzo o que? Tecno, quais são as tendências do tecno? Quais são as labels que estão despontando? O que eu amo fazer, que eu poderia continuar fazendo aquilo que eu amo, e mesmo assim estar dentro dessas tendências, dentro disso aqui que tem demanda hoje no mercado? Você percebe como é estratégia? Não é simplesmente, vou fazer o que eu amo, e o mundo vai abrir as portas pra mim, não é assim, desculpa, desculpa, não foi eu que criei dessa forma, mas é assim que é, tô aqui pra falar a realidade, eu tô nesse mercado, como artista, desde 2005, eu fui dar uma aula na Universidade Aembi, Morumbi, esses dias, e eu falei, comecei a produzir, eu comecei a tocar em 2005, os alunos, mas eu tava nascendo esse, desse ano, eu falei, caramba, tô ficando velho mesmo, então, vamos lá, chave número 4, Network, isso aqui pouca gente, pouca gente, pouquíssima gente, tem o mínimo de habilidade nisso, eles acham que networking é algo natural, é aleatório, networking é aleatório, não é aleatório, entenda uma coisa, networking não é aleatório, e você está a uma pessoa de conseguir aquilo que você deseja, presta atenção no que eu vou te falar aqui, o mercado não é justo, presta atenção no que eu vou te falar aqui de novo, o mercado não é justo, não é uma questão de justiça, tem muita gente que vai tocar no universo paralelo esse ano, que quando você vê, você fala assim, cara, mas não é possível, tem muitas outras pessoas que merecem mais, tem outras pessoas que merecem muito mais estar lá, por que elas não estão? Network, Network, o mercado é justo? Não, não é justo, não é uma questão de meritocracia, aí o melhor vai tocar lá, não é só isso, é uma questão de networking, quem é que você conhece que vai te colocar para tocar lá? Então, ao invés de ficar se vitimizando, mas eu não conheço ninguém, é tudo panela, não é, o problema é seu, é tudo panela, é assim que é em todos os mercados, em todos os lugares, em tudo é assim, não dá para você ir contra o sistema, você precisa entender as regras do sistema, quais são as regras desse jogo aqui? Bom, tem panela? Tem, só, tem muita meritocracia? não, não tem, para eu tocar nos eventos e lançar nas labels, é uma questão de contatos? É, então o que eu vou fazer? Opção 1, vou fazer posts de reclamação e vitimização no Instagram, opção 2, vou entender como que funciona isso, e tentar jogar as regras, com as regras do jogo, mesmo que de maneira precária, sabe qual que é a boa notícia? A má notícia é a boa notícia? A má notícia é que a maioria vai para cá, vai ficar se vitimizando, ah, mas é só panela, ninguém me inclui, eu não conheço ninguém, aqui na minha cidade a cena é assim, ah, mas onde eu moro ninguém ajuda, ah, mas no Brasil ninguém se ajuda, ninguém se ajuda em nenhum lugar do mundo, ninguém está nem aí com o lugar onde você mora, tá? É, só um problema que não é de ninguém, tá bom? Agora, a boa notícia é que, na opção número 2, eu vou aprender a jogar as regras do jogo, é muito simples, de maneira muito precária, você já tem resultado, eu vou dar um exemplo disso, um dos meus alunos, ele, chegou para um cara da Zenon Records, que, eu admiro bastante, como artista, e esse meu aluno, simplesmente chegou para ele e falou assim, cara, mandou mensagem no Instagram, cara, eu gosto do seu trabalho, posso fazer um remix de uma track sua? E sabe qual foi a resposta do cara? Claro, te mando o pack, e aí ele fez um remix oficial, exclusivo de um artista da Zenon, que é o sonho dele lançar na Zenon, e aí ele chegou para o artista e falou assim, cara, espero que você tenha gostado do remix, posso fazer outro? Ele, claro, toque mais duas tracks minhas para você fazer o remix, ele fez remix de mais duas, ou seja, exigiu uma habilidade muito especial dele, fazer esse tipo de network? Simplesmente, mandou uma mensagem, mas a gente prefere ficar na nossa bolha da segurança, e isso é muito comum, no meio da pandemia, eu fiz uma masterclass com o Vegas, e eu, naturalmente, eu tenho um perfil mais retraído, mais tímido, meu temperamento é fleumático, se você conhece temperamento, é um temperamento que gosta de viver dentro da sua própria cabeça, basicamente, eu gosto de viver dentro da minha própria cabeça, se eu puder, a tendência natural do meu ser, é ficar sozinho, em silêncio, e eu fico muito bem assim, sem me relacionar com ninguém, não sinto muita falta de relacionamentos, eu gosto, e me dou muito bem comigo mesmo, com silêncio, e com o meu foco aqui, no meu trabalho, eu fico muito bem com isso, mas isso não é saudável, então, um belo dia, uma pessoa da minha equipe, falou, e se a gente fizer uma masterclass com o Vegas? Eu falei, ah, Vegas? Ele não vai nem dar, olha a minha cabeça medíocre, eu falei, ah, ele não vai nem dar atenção pra gente, ele não vai ter tempo de fazer isso, ele não vai querer, ele é muito grande, o tanto que o cara ganha como artista, você acha que ele vai ter um esforço do caramba aqui, pra ganhar o que ele, o que ele ganha em um cachê, sabe, não fecha a conta, mas enfim, esse cara da minha equipe, foi lá, na cara de pau, e mandou uma mensagem pra ele no Instagram, ô Vegas, você não quer fazer uma masterclass aqui pra gente? E o Vegas? Quero, topo, e aí, ele me ligou, o Vegas, a gente se falou pelo telefone, peguei o carro e fui lá pra Joinville, na cidade dele, fiquei uns dias lá na casa dele gravando, a gente acabou ficando amigo, depois eu fui pra casa dele, depois ele veio no meu casamento e tal, e acabei ganhando um grande amigo, que eu admiro muito, que eu gosto muito, e a nossa masterclass foi um estouro na PME, foi uma explosão, uma explosão, tiro de canhão, maior lançamento que eu já fiz, em termos de impacto, resultado e faturamento, na PME. Por que? Simples, cara de pau, exigiu alguma coisa muito especial, pra fazer esse network? Não. Cara de pau. Mas não é assim sempre, existe estratégia de network, eu tenho um curso que eu ensino estratégias de network, que você pode aplicar de forma prática na sua vida, esse curso não está disponível pra venda, eu só disponibilizo pra quem está no Hitmakers, que é a minha mentoria mais avançada. Então, o fato é que você está a uma pessoa de conquistar aquilo que você deseja, você está a uma pessoa de tocar no universo paralelo, você está a uma pessoa de lançar na label que você quer, você só precisa conhecer essa pessoa. Entende a força disso? Então você precisa de estratégias de networking, com labels, com artistas, com eventos, com agências, é isso que vai te trazer o que você busca. Eu estou na maior agência do país hoje, a Season Bookings, ao lado do Vegas, ao lado do Ground Base, ao lado de todo mundo. É claro que eu fiz por merecer, mas se eu não fizesse o networking, eu não estaria lá. Poderia estar até em outra, mas eu não estaria lá. chave 5, marketing, marketing, essa parte aqui, o artista começa a torcer o nariz, ah, não, ah, vem falar de marketing, eu sou artista, não tenho que cuidar de marketing, o problema é seu, vai ficar na arquibancada aí para sempre. Você precisa ter o mínimo de domínio sobre social media, sobre anúncios, anúncios, escuta o que eu estou te falando, anúncios. Tem um artista, chama, se você conhece o Low BPM, aí chama Antidote, eu acho. Antidote, deixa eu ver aqui, acho que é isso. Antidote. Bruno Antidote. Não tenho certeza se é esse, acho que é. Acho que é. Eu vejo anúncios deles sempre rolando, anúncios, artistas grandes fazem anúncios, artistas pequenos podem fazer também. Eu ensino, em um dos meus cursos, que está disponível para o Hitmakers também, que é o funil de fãs, como fazer anúncios e deixar o crescimento da sua base de fãs no piloto automático, com anúncios estratégicos, investindo um pouco por dia. Então isso é muito sério. Você precisa aprender um pouquinho do social media, um pouco de anúncios, criação de conteúdo e construção de base de fãs. Tudo isso aqui é estratégia, não é natural, não é intuitivo, não é aleatório, galera, é estratégico. Não dá para ficar achando que isso aqui é tudo, as coisas vão acontecer para você, tá bom? Chave número seis, e a mais mental, é a resiliência. É um aspecto aqui da sua mentalidade. A sua resiliência com você mesmo e com o mercado. Por quê? Porque uma hora você vai estar cansado, outra hora você vai estar se questionando, se perguntando, duvidando de si mesmo. Mas será que é isso, será que eu estou no caminho certo? Cara, essa track está, não consigo, não está bom. Ah, essa está legal, essa não está bom. Cara, a resiliência é aguentar, é aguentar o tranco todos os dias, é levantar e trabalhar todos os dias, independente da situação. A track está boa, legal, continua. Lançou na label que queria, legal, continua. tomou uma invertida da label, foi caluniado, foi ignorado pelo mercado, senta e trabalha, senta e continua fazendo aquilo que você sempre fez. Sentar, produzir, cuidar de todos os aspectos aqui da sua carreira. Assim você se torna implacável. Assim, aquilo que você deseja, vai estar cada dia mais próximo. Você precisa ter resiliência com o mercado. O mercado, tem flutuações, teve pandemia, o mercado parou. E aí? As pessoas desistem? Não, elas continuam. Quem está lá em cima, continua trabalhando, trabalhando, trabalhando. O jogo virou, teve um abismo aí, um bloqueio na sua estrada. O que dá para fazer para superar esse bloqueio? Ah, meu computador queimou, tá bom? O que eu vou fazer para comprar outro computador? Quais são as possibilidades? Então, isso é resiliência. É continuar trabalhando, independente do que aconteça. Ah, aconteceu um evento na minha vida, continua trabalhando. Fui cancelado no Instagram, continua trabalhando. Toquei no evento que eu queria, continua trabalhando, não fica celebrando isso, não. Continua trabalhando. Continua trabalhando, tá? Então, essa é a minha dica, continue trabalhando. E a chave número sete, é ter consistência e foco. Isso aqui é o grande problema da maioria da galera. Eu quero só terminar com uma frase aqui. Onde você coloca a sua atenção, é onde você coloca a sua energia. Essa é uma frase do Joe Dispenza, gosto muito do Joe Dispenza, estou lendo um livro dele aqui, e eu acredito muito nisso. Onde você coloca a sua atenção, é para lá que vai a sua energia. A sua atenção, como que está hoje em dia? Onde que você está gastando a sua atenção o tempo todo? Falando da eleição, você está falando aí mal do governo, o dia inteiro na internet, você está falando bem do outro governo, o dia inteiro na internet, você está vendo pornografia metade do seu dia, você está vendo, passando o timeline do Instagram, aleatoriamente o dia inteiro. é aí que está indo a sua energia. Você percebe? A sua energia é finita. Você acorda todos os dias com uma bateria, assim, 100%. Ao longo do seu dia, você vai gastando essa bateria. Essa bateria é finita, ela não é recarregável, a não ser que você durma e acorde no dia seguinte. Onde você vai gastar essa energia? Onde você vai gastar? Você vai gastar essa energia, aonde você vai gastar a sua atenção. Onde a sua atenção estiver, a sua energia lá estará. Eu cuido para que a minha atenção esteja, o máximo possível do tempo, voltada para o meu futuro, para o meu trabalho, para as minhas conquistas, para a minha família, para o meu bem-estar. Se você me perguntar algo sobre política, eu não vou saber te responder. Se você me perguntar algo sobre futebol, eu não vou saber te responder. Ah, mas você é um alienado? Sou. Convicto. Eu sou um alienado convicto. Por quê? Porque eu não abro mão do meu desejo, do meu sonho de ser grande, de ser um artista grande, de ser um empresário grande, de ser uma pessoa que a minha filha possa se orgulhar. Quando eu morrer, ela vai falar para os amigos dela. Meu pai, porra, foi foda. Meu pai é um exemplo para mim. Eu faço questão disso. Eu não quero deixar esse legado de um vagabundo para a minha filha. Entende? Então, eu tenho esse foco. É nisso que eu coloco a minha energia. A minha energia, a maior parte do meu tempo, ela está no meu trabalho, na minha música, no meu marketing. na minha carreira, nos meus cursos, nos meus alunos. É o tempo inteiro nisso. Eu sou obcecado. E pessoas que têm muito sucesso, elas são obcecadas. Tá? Você precisa ser obcecado pelo seu sucesso. Isso precisa se tornar uma coisa que você visualiza o tempo inteiro. Se você olhar o fundo da minha tela, aqui hoje, do meu computador, é aquilo que eu sonho para a minha vida. Eu olho para isso todos os dias. Eu não esqueço. Quando eu começo devagar no Instagram, coisas... Ah, nossa, estou vendo a lupinha do Instagram aqui. Nossa, que coisa engraçada. É claro que você tem que ter um momento de relaxar. Eu tenho isso. Eu assisto Netflix, eu assisto Masterchef, eu assisto... Eu cozinho, eu bebo, eu faço churrasco. Eu tenho... Eu brinco com a minha filha a manhã inteira. Mas isso não tira a minha visão de futuro. Tá? Isso não tira a minha visão. Isso não me tira do meu foco. Beleza? Isso, essas sete chaves, essas sete chaves, eu acredito que vão abrir as portas para você. se você fizer isso aqui... Essa é a boa notícia. Se você fizer isso aqui minimamente bem, minimamente, com o mínimo de consistência, essas sete chaves, se você fizer isso aqui com o mínimo de consistência, você vai estar à frente de 94% das pessoas, dos produtores. Beleza? E agora eu quero te fazer um convite. Eu vou abrir uma turma da minha mentoria Hitmakers e se você não conhece essa mentoria ainda, essa é a minha mentoria mais avançada, onde eu acompanho as pessoas ao longo de oito semanas. Ao longo de oito semanas, a gente vai construir uma track do zero, a gente vai trabalhar o seu posicionamento estratégico como artista, você vai construir a melhor track da sua vida, você vai ter uma evolução absurdamente rápida, você vai aprender a arte do networking e vivenciar o networking na prática, você vai aprender sobre estratégias de carreira e você vai aprender sobre marketing. Isso aqui é para as pessoas que querem realmente dar o próximo passo, as pessoas que estão sérias na carreira delas, tá? Se você está começando a produzir hoje, não sabe se é um hobby ainda, se não é, não é para você isso aqui, tá? Isso aqui é para quem tomou a decisão, não, eu quero fazer a coisa séria, eu quero fazer isso aqui acontecer de verdade na minha vida. se você entrar no Hitmakers e for aprovado, você vai ganhar alguns bônus que são muito especiais. O primeiro bônus é o funil de fãs, é um curso avançado que vai te dar a possibilidade de você criar uma base de fãs que cresce no piloto automático através de anúncios. Esse curso custa mil reais hoje em dia, tá? Você pode comprar separado ou você pode ganhar de bônus se você entrar no Hitmakers. você vai ganhar workshop com os mestres, é outro bônus, aulas com Base Cannon, Vegas, Ground Base, Shadow Effects, Fractal Joke, da Arana, grandes artistas aí, brasileiros e internacionais que você não teria acesso de forma alguma a esse tipo de conteúdo, você vai ter lá no Hitmakers. Black Belts, que é o grupo de todos os Hitmakers, são mais de 100 Hitmakers formados, você vai ter acesso a esse grupo exclusivo onde você vai poder fazer networking de alto impacto. Você vai ganhar o curso de posicionamento estratégico para aprender a arte de ser visto em um mercado competitivo, mas sem deixar de fazer aquilo que você realmente ama. Você vai receber o curso Template 10x que vai permitir que o seu workflow seja acelerado 10 vezes, assim você vai ter alta produtividade, você vai ter alto poder de realização de tracks, terminar track a post-track de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito coesa, de uma maneira que demonstre a sua assinatura sonora e o investimento para essa próxima turma é de R$149,41 por mês. Se você quiser fazer a vista é R$149,97 e no Pix ainda tem 10% de desconto. Eu vou deixar um botão abaixo desse vídeo aqui para você preencher a aplicação e aí a nossa equipe vai entrar em contato com você. Tá bom? Preenche a aplicação se você acha que faz sentido para você, preenche a aplicação e a gente vai tirar todas as suas dúvidas pelo WhatsApp. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Tamo junto e até o próximo workshop ou se você entrar no Hitmakers eu te espero lá dentro. em 2023 eu tenho certeza que você vai brilhar no seu projeto. Tamo junto e vamos para cima.